Fala, galera, que sou eu, né, professor Alexson? Sou hoje pra vocês, né, a correção da segunda avaliação trimestral Minas Gerais de 2021, né, do sexto ano de educação física em caderno N0601. Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, hein, rumo a 300k. Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho, né, que só aqui você vai ter correções de PET, avaliação trimestral, diagnóstica durante o ano inteiro, hein. Bora lá, grande fideizão. Educação física, vem comigo. Mas antes, né, atenção, esse vídeo é somente a parte de educação física. Mas português, só língua inglesa. Tudo aí no playlist no final do vídeo, hein. Vai lá e faça essa correção, né. Outra coisa importante que esse caderno é o N0601, tá. Existem outros cadernos com questões diferentes embaralhadas, então fica ligado, hein. E as questões não possuem gabarito oficial, tá. As pessoas podem interpretá-las de formas diferentes. Bora lá, então, porque nos interessa a correção. Então, né, gente, eu vou ser bem direto, tá, qualquer dúvida pode perguntar nos comentários. 22. Muitos jovens buscam a prática de ginástica motivados por diversos fatores, tais como desejo de mudar a estética corporal, melhoria da condição aeróbica, da flexibilidade, da força ou resistência muscular. Busca de uma atividade de lazer, dentre outros. Para a prática adequada de ginástica, o praticante deve, na resposta ao azão, tá. Estar atento a como os benefícios podem ser atingidos, contando com orientações de profissional. 23. Leio o texto abaixo, né, dá uma lida aí. No basquete, seu jogador sofre uma falta. Ao tentar fazer a cista, e mesmo assim consegue acertar o arremesso, são marcados dois pontos para o seu time. Além desses dois pontos, o jogador tem direito a lance livre, né, gente? Resposta ao bezão. 24. Um passo de dança pode ser executado em várias direções, né? Frente, trás, direita, esquerda, diagonal, em vários planos ou níveis. Alto, médio e baixo. Essas possibilidades de mudança, de movimentos caracterizam que elementos constitutivos, né, da dança. Então, resposta ao espaço, né? O azão. 25. As imagens assim mostram diferentes materiais que podem ser utilizados, né, para a criação, improvisação na dança, né? Para criar pequenas coreografias a partir dos materiais citados, devemos utilizá-los de maneira... Então, a resposta vai ser o Cezão, tá, gente? Exploratório. 26. As marcações nas quadras de cada modalidade esportiva definem áreas de campo em que uma jogada é ou não permitida. Auxilie os árbitros em suas marcações e orienta os jogadores durante a partida. Esta imagem luta as marcações de um campo de futebol. E em relação à área cinza, as regras no futebol definem que o goleiro... A resposta vai ser o Cezão, tá, gente? Poderá tocar a bola com as mãos só no limite dessas áreas, né? Se tocar para fora, né? Aí não tem como, né? Falta, né? Então é isso, né, gente? Tinha uma correção, né? De segunda avaliação trimestral 2021 em Minas Gerais Educação Física, né? Sexto ano. N0, 601 ao caderno, hein? Garantiu que é 10. Bora garantir o playlist, ó. Tem artes, tem. Tem língua portuguesa, tem tudo aí. Vai lá fazer a sua correção e ser feliz, né? Porque a segunda avaliação vale nota. Bora garantir que é 10zão, né? E se inscreve no canal, hein? Ruma 300K, né? E quer ganhar um super saldo com o professor? Usa o meu código com o KY 4733-4907 e bons estudos.